Bumi, o primogênito do lendário Avatar Aang e da mestra da água Katara, é uma figura fascinante no rico universo de Avatar. Herdeiro de um legado de paz e equilíbrio entre as nações, Bumi carrega consigo não apenas o peso da linhagem de seu pai, mas também uma personalidade vibrante e peculiar que o torna verdadeiramente único. Apesar de não possuir habilidades de dobra de olhar como seu pai, Bumi compensa com sua astúcia, bravura e um senso de humor peculiar que o destaca como um dos personagens mais memoráveis de A Lenda de Korra. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre esse personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Aang e Katara nomearam seu primeiro filho em homenagem ao rei Bumi de Omashu, um velho amigo de Aang. Em um livro deixado para o seu filho mais novo, Tenzin, Aang comentou que Bumi foi o seu querido amigo e um grande líder que desempenhou um papel importante no fim da Guerra dos Cem Anos. Já o Bumi, filho de Aang e Katara, foi o único nascido como um não dobrador entre os três filhos do casal, uma criança indisciplinada que precisava de supervisão cuidadosa. 2 – Aang Temzin, o filho mais novo, que era capaz de realizar a dobra de Aang. Aang estava particularmente entusiasmado com a restauração da cultura dos nômades do Aang, então ele inadvertidamente ignorou Bumi no processo de treinamento de Tenzin. Bumi provoca seu irmão sobre a dobra de Aang, dizendo que ela consiste em correr quando as coisas ficam difíceis, comparando a ausência paterna de Tenzin com a do seu próprio pai. 3 – Aang Crescendo como o único não dobrador em sua família, Bumi adotou uma personalidade selvagem e determinada para provar que poderia fazer tudo que um dobrador pode, algo de que se orgulhava. Essa atitude beirava a imprudência de vez em quando, embora Bumi sempre tivesse em mente os melhores interesses de seus amigos e familiares, sendo atencioso e leal às pessoas próximas a ele. Embora Tenzin seja mais parecido com a versão adulta de Aang, o jeito ingênuo e descompromissado de Bumi lembra seu pai quando era criança, especialmente no livro 1 de Avatar A Lenda de Aang. Em um nível mais sutil, Bumi canaliza Aang em sua abordagem despreocupada de resolução de problemas, habilidade adaptativa e afinidade natural com animais e espíritos. Ele até considera os animais, da mesma forma que Aang, como parceiros. Bumi é um comandante nas Forças Unidas, mas ele costuma dizer que sequer queria isso. Segundo Bumi, ele foi sequestrado com um saco de batatas e forçado a se alistar. Ao longo de sua carreira, Bumi esteve envolvido em muitas missões. Comandou uma operação de resgate nas montanhas perto de Basin C, liderou seus homens contra tribos hostis no deserto de Siuong e capturou um bando de piratas no estreito do furacão. O comandante também afirmou ter participado de uma competição de lançamento de pedras, durante a qual derrotou um dobrador de terra, ganhando como resultado um troféu. Por causa de suas realizações, táticas pouco ortodoxas e caráter excepcional, muitos de seus colegas, incluindo o general Iron, passaram a respeitá-lo muito. 3 – Nómades do Ar Após a destruição dos Nómades do Ar, os únicos dobradores de ar vivos no mundo são Tenzin e seus três filhos. Felizmente, o evento oportuno da convergência harmônica restaura o equilíbrio ao criar uma nova população de dobradores de ar ao redor do mundo, e um deles é justamente Bumi. A princípio, ninguém da família está disposto a acreditar em suas afirmações, mas são forçados a reconhecer seus novos poderes quando ele bloqueia um prato lançado por Milo. Assim, Bumi acaba recebendo treinamento de Tenzin junto com os outros novos dobradores. 4 – Nómades do Ar, o dobro Bumi pode não ser um especialista em espíritos como seu irmão Tenzin ou sua sobrinha Jinora, mas ele tem mais talento com eles do que uma pessoa comum. Mesmo quando não tinha a habilidade de dobra, ele mostrou uma leve afinidade por esses seres, como quando tentou aplacar espíritos malignos com sua flauta. Não funcionou, mas ele chegou mais perto do que a maioria das pessoas conseguiria. Ele também fez amizade com um espírito, que chamou de Bungju, e que desde então tem sido seu fiel e adorável companheiro. Agora que ele é um mestre do ar, faz ainda mais sentido que ele goste de espíritos. 5 – Número Na primeira temporada, ele estava em boa forma, mas pelos eventos da segunda temporada, ele estava nitidamente maior. Bumi não estava ativo no serviço, então ganhou algum peso. Depois de um certo ponto, ele perdeu peso novamente, principalmente por causa do seu treinamento em dobra de ar. Na quarta temporada, Bumi, mestre do ar, está magro e em forma novamente, perfeito para voar por aí como um membro da nova nação dos Nômades do ar. 6 – Nómades do Ar, o dobro Número do que qualquer um deles é de Tenzin, em parte porque são os irmãos mais velhos, mas principalmente por causa da educação preferencial de Aang por Tenzin. O relacionamento deles é adorável, especialmente considerando que Kya revela para Bumi, antes de contar a qualquer outra pessoa, sobre sua orientação sexual. Na maior parte do tempo, porém, Bumi e Kya tentam consertar o seu relacionamento com Tenzin, uma oferta que é continuamente rejeitada no início. 5 – Boomi Como Bumi é o filho sem habilidades de dobra do famoso Avatar, não é surpresa que ele esteja procurando maneiras de compensar isso. Ele se juntou às Forças Unidas para mudar o mundo, tenta se exibir e tem uma tendência teimosa. Tudo isso é para esconder suas inseguranças particulares e vergonha de ser um não dobrador, mesmo que isso não seja culpa dele. Bumi parece se sentir muito mal por não ter conseguido continuar o legado do Avatar Aang e ajudar a reconstruir os nômades do A. Mais tarde, em uma cena na série, Bumi entra no Santuário do Templo do A e fica diante da estátua de Aang, perguntando-se se ele havia feito o suficiente para defender o legado de seu pai e ajudar o mundo. Sua irmã, Kya, garante que o pai está orgulhoso dele, dando-lhe um abraço reconfortante. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu.